O turismo brasileiro cresceu 20% nos dois primeiros meses do ano. Os dados do governo mostram que a maioria dos brasileiros não deixou de viajar, apenas alterou o roteiro de viagem. O carnaval de Cássia foi em Porto Seguro, na Bahia, mas a viagem só foi possível porque ela se programou com antecedência. Comprei passagem em agosto e paguei mais barato. Se tivesse que escolher agora, ficaria mais caro, você acha? Fiquei mais caro. A gente acabou de comprar para a Páscoa e está bem mais caro do que o ano passado. Simone foi para o Rio de Janeiro, mas o plano inicial era outro. O plano inicial no final do ano passado era ir para Cuba, mas aí por conta da alta do dólar eu resolvi ficar no Rio mesmo. Essas mudanças são reflexos da crise econômica. Por causa da alta do dólar, muita gente trocou os planos de férias no exterior pelas viagens nacionais, que ficaram mais baratas desde o final do ano passado. O mercado doméstico foi aquecido. Além disso, a desvalorização do real frente ao dólar facilitou a vinda de estrangeiros ao Brasil. Com isso, o turismo se tornou um dos setores que menos sofreram os impactos das turbulências no mercado financeiro. Hoje, o ministro do turismo, Luiz Barreto, anunciou que o setor cresceu 20% nos dois primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, mas evitou fazer previsões para os próximos meses. Segundo a Associação Brasileira das Agências de Turismo, desde setembro, a venda de pacotes internacionais caiu 25%. Em compensação, a venda de pacotes nacionais cresceu 15% no período. O problema é que muitos desses voos domésticos foram comprados antes do início da crise. Por isso, para muitas agências de turismo, o começo do ano não tem sido tão promissor. Nesta agência em São Paulo, o resultado só não foi ruim, porque o grupo trabalha com pacotes corporativos, que é quando a empresa premia os funcionários que atingem metas com viagens. No geral, houve queda na procura de viagens individuais, tanto para dentro quanto para fora do Brasil. A gente tinha uma expectativa fantástica para 2009 e nós sabemos que essa expectativa não vai acontecer, não vai ser realizada, infelizmente. O proprietário desta outra agência concorda que isso pode fortalecer o turismo nacional, mas diz que as agências vão ter que criar mecanismos para continuar estimulando a venda de pacotes. É nesse momento que a agência tem que fazer valer o seu papel de consultora para os seus clientes, de procurar a melhor opção, de procurar aquelas operadoras que estão conseguindo trabalhar ou com o congelamento do dólar, ou com uma taxa menor, empresas que estão fazendo promoções. E se a viagem para o exterior continuar cara demais, mudar os planos pode não ser tão mal assim. É muito bom para nós, para o brasileiro, conhecer mesmo a cultura, tudo que a gente tem aqui, que é muito importante, que o brasileiro tem muita mania de achar que lá fora é melhor que aqui. E com certeza a crise ajudou muito o turismo internamente.